A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 O que é isso? Pediu o chute Quatro Seis Sete Oito Nove Dez na onze Quasi que ele Vai tocar na cara com o moleiro Vá tirando Vá tirando no Brasil E ahhhh Vá tirando o Brasil Vá tirando o Brasil Vá tirando o Brasil Vá tirando podemos ver Vá tirando o Brasil Esse cara de garante O Brasil é boa, mas criado é continuar a partir do mapa, invadiu a área, está sozinho. Não, não gostou não, vai para o gol, para o gol, para o gol na quinta. O futebol, aí chega a taça, aí os dois finalistas, se cumprimentam os dois finalistas, é um grande jogo. Atenção, grande artilheiro, grande artilheiro, grande artilheiro, é isso aí. É um grande momento, vou levantar a taça aqui, mas antes disso eu tenho que falar algo. Queria agradecer a presença de todos, a locomoção de muitos, de bem longe, Canadá, Oroá, talvez até Montreal, não tenho certeza. Chicago. Chicago, com o Breno, grande Valmar, veio de Houston, pessoal de New Jersey, Ficão de New Jersey, mais alguns que vieram prestigiar. E o pessoal todo de Nova York, esse é um projeto que começou há mais ou menos oito anos, nove anos, voltou ano passado, voltou forte, encontrei vocês. E só por isso a gente está podendo realizar isso. É isso aí, muito obrigado, vamos continuar firme e forte. E chegou o momento...